Remédios naturais e casa para estreto faringite cocos. A infeção bateriana da garganta, infeções na garganta, muitas vezes faz com que a garganta sentir dor e arranhado. Sinais e sintomas de inflamação de garganta comuns incluem dor de garganta, dificuldade a engolir, amigdalas vermelhos e inchados, manchas vermelhas nos nós mole ou palato duro e linfáticos inchados no pescoço. Além disso, febre, dor de cabeça, erupção cutânea, dor de estômago, vômitos e fadiga também são comuns. Alergias, ar seco e poluição ao ar livre, bem como doenças como o resfriado comum, gripe, sarampo, varicela, mononucleose, mono e da garupa, podem causar dores de garganta. Estas doenças são todas as infeções virais que não respondem aos antibióticos. As infeções bacterianas são responsáveis por apenas uma pequena porcentagem de dores de garganta, especialmente as relacionadas com infeções na garganta, tal se convulsa, e difeteria. A maioria dos médicos recomendam chamar um médico somente em casos de dor de garganta severa acompanhada por uma febre, ou quando as amigdalas inchadas bloquear a garganta. Reduzir a inflamação da garganta e travar a infeção subjacente são os dois componentes principais de tratamento em matéria de infeções na garganta. Vários remédios naturais são particularmente eficazes para a realização de ambos estes níveis de tratamento e mais. Cayenne, vinagre de maçã e alho estão entre as opções mais eficazes para o tratamento de infeções na garganta. Infeções de garganta são muito comuns entre os adultos, bem como crianças. Ele não leva muito tempo para obter uma infeção na garganta. Comer fora um dia poderia ser tudo o que você precisa para ser para baixo com uma infeção na garganta no dia seguinte. Strep garganta é uma infeção na garganta que pode agravar e levar a outras condições de doença, se deixada sem tratamento. Muitos garganta vezes strep resolve por conta própria. Strep garganta é às vezes irreconhecíveis devido à ausência de sintomas. Causada por uma bactéria estreptococos, os sintomas geralmente associados com infeções na garganta são dor de garganta, aparecimento súbito de dor de cabeça, seguido por uma sensação de náusea e de alta temperatura. O vinagre de maçã. É muito importante para o tratamento de faringite estreptocócica assim que aparece no fim de impedir as bactérias de se multiplicar e causar problemas mais graves no corpo. O vinagre de maçã é uma excelente solução para infeções na garganta, como é de antibatrianos na natureza. Iogurte. A cultura ativa no iogurte terá um efeito antissético em sua garganta e sobrecarregar a ação bactriana multiplicando as boas bactérias na garganta. Para melhores resultados, tomar iogurte espesso e permitir que ele para ficar em sua garganta por algum tempo. Não beber ou comer nada por meia hora, permitindo que a ação antissética para entrar em vigor. Iogurte pode ser usado assim que você sentir uma superfície de infeção. Desta forma, você terá um número menor de bactérias para lidar com eles. Butermioque também pode ser usado para tratar infeções na garganta. Tratamento o iogurte é bom para as crianças, bem como bebês como eles são seguros e puros. Cebola. Cebola é um grande remédio antissético e antibacteriano e, portanto, natural para o tratamento de infeções na garganta. Cebola grelha e mastigá-los para baixo sua garganta. Se ele for muito picante você lhe dar, misturar suco de cebola com água e gargarejo sua garganta com ele. Alho. Antisséticos naturais podem fazer maravilhas para a remoção de infeção bactriana do seu corpo. Alho sendo um vai certamente ajudar a parar a propagação da infeção e destruir as bactérias. Mastigar um dente de alho e deixe o suco escorrer por sua garganta. Mantê-lo lá sem engolir. Você também pode misturar alho e cebola para obter melhores resultados. Outra maneira de usar o alho é tomar um copo de água quente e adicione uma colher de chá de alho ralado, um 4 colher de chá de canela e uma pitada de pimenta caiena. Cada um destes ingredientes tem propriedades antisséticas e exerce a sua influência única em destruir as bactérias. Em vez de alho, você pode usar cebola e fazer a mesma decoção. Salva. Folhas de sálvia pode ser cozido com água para preparar chá e consumido lentamente para o tratamento de infeções na garganta. O chá também podem ser utilizados para gargarejos sua garganta e para aplicação externa com bons resultados. Faça isso 3 a 4 vezes ao dia para prevenir a infeção se torne pior. Tratamento óleo essencial. Tome limão, tomilho ou óleo de gerânio e misturá-lo com azeite de oliva ou óleo de amêndoa. Esfregue-o em sua garganta externamente e cobrir a área com um lenço para evitar a evaporação. Você pode continuar isso muitas vezes para alívio rápido de infeções na garganta. Esses óleos também podem ser usados para inalação, adicionando-os com água a ferver e a inalação do vapor de água presente. Isto irá proporcionar grande conforto para a pessoa. Mel e o anuta cure. O mel é um agente de cura natural e também pode deixar sua garganta bem hidratada, eliminando a sensação de cócegas que te faz tossir. Faça um refogado de casca de noz e mel. Coe este xarope e consumi-lo para grande alívio do dor e infeção. Consumir geli e se creme. A maioria de nós tenta evitar sorvetes quando temos infeção na garganta. Mas sorvetes têm sido usados para acalmar gargantas em dificuldades e oferecer algum alívio após a operação amígdalas. É melhor usar sorvetes caseiros para o efeito como outros podem ter produtos químicos que podem irritar ainda mais a sua garganta. Geleias podem ser feitas em casa também com gelatina, sucos de frutas e mel. As gelatinas podem ser resfriados e levados para o alívio rápido. Este é novamente um ótimo tratamento para as crianças. Óleo de girassol Às vezes a gravidade da infeção estreptocócica pode até levar à perda da voz. O óleo de girassol podem ser usadas para tratar a dor associada com a garganta estrepida para aliviar os sintomas. Tomar uma colher de chá de girassol também é um preventivo de infeções na garganta e pode ser usado diariamente para prevenir a infeção. Se você suspeitar que você é colega ou alguém próximo a você tem, o que mais, ele pode trazer a sua voz de volta também. O bicarbonato e o sal gargle Tome um copo de água morna e acrescente uma colher de chá de bicarbonato de sódio e duas colheres de chá de sal para ele. Misture bem e gargarejar utilizar esta solução. A inflamação e dor devido à inflamação de garganta virá imediatamente para baixo e em breve você vai se sentir aliviado e normal. Tome um bom 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 bom